Vivemos tempos muito desafiantes, que são também tempos de grandes oportunidades. Oportunidade que é preciso para que realmente caja uma mudança de paradigma em Portugal no setor da construção e da reabilitação urbana. A discussão que temos todos os anos neste evento mostra claramente que se está a avançar no sentido de uma maior consciencialização para esse desafio e também de uma maior aceitação dessa oportunidade que o setor não pode espradiçar. Temos pela frente uma grande maratona, uma grande maratona com pequenas maratonas que há que cumprir com objetivos claros, objetivos desafiantes, que só serão possíveis ser cumpridos se todos estivéssemos juntos nesta corrida, se todos participarmos e se todos colaborarmos.